Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de inglês aqui. E essa aula, ela tá bem extensa, tá bom, gente? Bem densa, aula de leitura. Preste bastante atenção, anote, faça as traduções, aprenda novas expressões, novos vocabulários, porque vocês vão precisar muito. Vocês estão no nono ano, vocês estão entrando no ensino médio. Ensino médio é preparação para o Enem. E aí você tem muita leitura, entender bastante, tá certo? O texto é muito legal, tá certo? É um pouco longo, mas é muito legal. Vamos direto ao assunto para a gente não perder muito tempo. Mas antes de tudo, nós vamos corrigir a tarefa de casa da página 141, questões de 1 a 4, tá bom? Vamos lá para a primeira. Tá dizendo aqui, ó. Complete a opinião, o artigo de opinião, com as expressões da caixa. Olha só, aquelas mesmas expressões que a gente viu na última videoaula, tá certo? Cada uma delas, todas que você já conhece. E é o seguinte, ó. É o seguinte, tá? A opinião aqui, o texto, o artigo, tá certo? Diz aqui, ó, que a nova, ó, a nova política de imigração nos Estados Unidos é muito extremista, é muito extrema. O cara já coloca logo a opinião dele, já diz logo que a opinião é essa, tá certo? E o texto, gente, é esse aqui, ó. Para você completar, eu já coloquei as respostas, tá certo? Mas se você pegar o contexto antes e depois, dá para você descobrir, tá certo? É o seguinte, vou traduzir o texto aqui para vocês. A maioria das pessoas ao redor do mundo estão chocadas com a nova política do Donald Trump de separar famílias nas fronteiras americanas. E eu compartilho a opinião deles, tá certo? Dessas pessoas que estão chocadas. Mas muitos deles estão imaginando como que a administração inteira obedece às ordens de, literalmente, pegar crianças dos braços das mãos, ok? Na minha opinião, o objetivo é deixar claro, claro como cristal, tá certo? Que a imigração ilegal não será tolerada. Não importa o que precise ser feito, tá certo? Parece para mim, parece que para mim, essa administração pensa que medidas extremas como essa são as melhores ferramentas para prevenir, para impedir as pessoas de virem ilegalmente ao país. Mas é essa realmente a resposta? Nesse mês, o advogado-geral Jeff Sessions anunciou que qualquer pessoa que chegar ilegalmente no país vai ter que encarar, certo? Por crime, tá? Responder por crime, é a melhor tradução, tá certo? Porque as crianças não podem ficar na prisão como os adultos. Isso significa que as famílias serão separadas. Os adultos vão para a cadeia, ok? Um tipo de cadeia, um prédio, como se fosse uma cadeia. E as crianças vão ser colocadas em abrigos, tá? Ou em casas que cuidam de crianças. O resultado dessa política são cenas de cortar o coração e pais aterrorizados e crianças nas fronteiras. Até onde eu sei, essa política é muito extrema, ok? Já que antes dessa administração, as famílias ou os imigrantes legais eram mantidos juntos pelo governo, nos prédios do governo, até que eles retornassem para os países deles, tá certo? Isso não é a primeira política severa, certo? Da administração do Trump. Estou certo que você vai se lembrar das proposições do presidente de construir, das propostas do presidente de construir um muro separando os Estados Unidos do México. E ele proibiu, né? Ele baniu a entrada de qualquer muçulmano em 2017. E eu ouso dizer, eu ouso dizer, que não vai ser a última, não vai ser a última atitude drástica do Trump, ok? É evidente que, ok, o medo tem o seu papel de enviar mensagem para aqueles que consideram emigrar para esse país. Esse é o argumento dessas políticas exageradas, tá certo? Isso aí foi o texto, você pode parar, voltar, anotar, tá certo? A tradução, o momento que for que você achar melhor, tá bom? É o seguinte, está pedindo aqui na segunda outra questão que você fez em casa, leia o artigo de opinião de novo e responda as perguntas, tá? Eu vou dizer as perguntas e já vou colocar as respostas. De acordo com o texto, qual é a nova política de imigração que os Estados Unidos estão fazendo? Está separando as famílias. Você vai colocar, they are separating families. Pode ser a resposta mais curta que eu pensei, tá? Mas tem algumas respostas prontas que eu já vou colocar aqui, sugestão do livro. Mas essa é a resposta principal. De acordo com o autor, qual é o objetivo dessa nova política que te viu no final, né? É de impedir as pessoas de imigrarem legalmente para os Estados Unidos. Prevent people from immigrating illegally to US, tá certo? Pode ser, é uma opção. Estou dizendo aqui a primeira resposta que vem à minha mente, tá? Não lembro nem da resposta oficial do livro. Número três, quem fez o anúncio da nova política de imigração foi aquele advogado geral, tá certo? O Sessions, mas eu não lembro. Jeffrey Sessions, acho que esse é o nome dele, tá bom? E aqui as respostas para você ver. Cada uma delas, tá certo? Ó, está separando famílias de imigrantes legais nas fronteiras dos Estados Unidos. É para deixar claro, né? Que a imigração não vai ser tolerada para impedir as pessoas de entrarem ilegalmente no país, tá bom? E quem foi que fez o anúncio foi o general, o advogado geral, o Jeff Sessions, tá bom? As outras perguntas que faltam aqui, ó. O que vai acontecer com os adultos que cruzam a fronteira ilegalmente? Tá certo? O que vai acontecer? Eles vão ser presos. É isso que acontece. O que vai acontecer com as crianças? They will be sent to a foster care or child shelter, tá certo? Lembra dessa parte? Ok? Que eles vão ser mandados para os abrigos, para os lugares que cuidam das crianças. Tá bom? Número 6, de acordo com o autor, qual é o resultado dessas novas políticas? O resultado, gente, é que as pessoas vão parar, né? De imigrar. Será que o resultado disso... Será que as pessoas não vão parar? É isso que ele falou. As pessoas não vão deixar de fazer por causa disso. Mas é... A mensagem fica clara de que, ó, não venha. Tá certo? Para os Estados Unidos. O que aconteceu com as famílias de imigrantes legais nas administrações anteriores? A gente viu que eles eram mantidos juntos. Tá certo? Então, as respostas em inglês, gente, são essas aqui, ó. Eles vão ser acusados de crimes, tá certo? E vão ser colocados em prédios que são parecidos com cadeias, tá certo? Elas vão ser separadas dos pais e colocadas em abrigos ou foster care, né? Como eu falei pra vocês. Ok? De acordo com o autor, qual foi o resultado dessas novas políticas? Ele disse que são cenas de partir o coração e pais aterrorizados e crianças... Crianças e pais aterrorizados nas fronteiras. Número 7, o que aconteceu com as famílias? Nos governos anteriores, eles eram mantidos. Eles eram mantidos juntos nos prédios do governo até que eles voltassem para os seus países. Tá bom, gente? Eu tô indo rapidinho porque é tarefa de casa. Tá bom? Mas nós vamos ter o plantão Tira Dúvida. Tem o horário lá estabelecido pela coordenação da escola pra gente tirar mais vagarosamente as dúvidas. Tá certo? Lembrando que você pode pausar o vídeo e voltar as respostas quantas vezes você quiser. Tá bom? Agora é o seguinte. Tá pedindo aqui pra ler o artigo e marcar. Leia o artigo e marque as opções corretas. Mais de uma resposta pode ser possível. Então, o texto contém fatos? Tem fatos. Tem opiniões? Tem. Tem uma história pessoal? Não. Não tem. Então, você não vai marcar a letra C. Os fatos são apresentados como opinião? Será? Com fontes? Ou mencionando pessoas que falaram oficialmente? Aqui está a resposta pra gente. Tá certo? Vou colocar pra vocês. Aqui, ó. Mencionando o que as pessoas falaram oficialmente. Não contam fontes. Tá certo? E nem trazem opiniões. Tá certo? Ok? Como... E aqui a questão... Item 3 e 4. Eu já coloquei a resposta. O autor está chocado pela nova política e não acha que essa política é a melhor forma de lidar com a imigração ilegal. E quais são as outras políticas severas, duras? Quais outras políticas são mencionadas? Banir os imigrantes baseado nas suas crenças religiosas e construir um muro separando os Estados Unidos, do México. Tá bom? Isso aí. Agora, a última questão da tarefa de casa. Nós estamos na tarefa de casa. Escreva frases concordando ou discordando com as opiniões abaixo. Aqui, gente, é aberto. É pessoal. Tá certo? Lembra daquela questão que a gente fez no vídeo anterior? Exatamente. Você vai usar aquelas expressões que a gente já aprendeu. Então, aqui, ó. Aqui eu vou só dizer quais são, o que está significando cada frase para você concordar e discordar. Tá certo? As pessoas têm uma tendência de pensar que ser um refugiado é uma escolha. Certo? Tem essa tendência. Ok? Very little has been done. Pouco foi feito para impedir que as guerras, impedir as guerras que forçam as pessoas para emigrar. Tá certo? Se eu disser se concorda ou não. Tá certo? Ensure that no one fleeing from wars finds closed borders should be a priority for every country. Ok? Garantir que ninguém fugindo de guerras encontrem fronteiras fechadas. Deveria ser uma prioridade para cada país. Tá bom? Número 4. Se não houvessem guerras, fome e perseguições políticas, não haveria refugiados do mundo. Tá bom? Aí você coloca a sua opinião. Tá certo, gente? Agora nós vamos dar para o vídeo. Vai beber água. Tá certo? Que a gente vai começar a tradução do nosso texto. Então, vamos lá. Voltei. Voltei. Ó. A crise de refugiados não é sobre refugiados. É sobre nós. Aí aqui é o autor. Esse cara aqui. Aí, Wei Wei, não sei se a pronúncia é essa, mas ele escreveu, perdão, isso aqui é o dia 2 de fevereiro, tá certo? Em 2018. Então, vamos lá. Vamos traduzir aqui o nosso texto, tá? Eu era uma criança refugiada. Escreve o artista e ativista chinês. Eu sei como se sente, ok? Eu sei como se sente viver no acampamento, ser roubado da minha humanidade. Os refugiados devem ser vistos como uma parte essencial da nossa humanidade compartilhada. Nasci em 1957, o mesmo ano que a China expulsou mais de 300 mil intelectuais, incluindo escritores, professores, jornalistas e qualquer um que ousasse criticar o governo comunista estabelecido recentemente. Porque o meu pai, Ai-Kin, era o poeta mais renomado, tá certo, na China, então o governo fez dele um exemplo simbólico. Em 1958, minha família foi forçada a sair da nossa casa em Beijing e banida, certo? Para um acampamento de reeducação, entre aspas, na área mais remota da China continental, tá certo? A gente não tinha ideia do que estava começando uma longa e sombria jornada que demoraria duas décadas. No acampamento, a gente tinha que viver, ok, em dugouts, gente. É como se fossem valas, tá, subterrâneas. E éramos sujeitos ao ódio, sem explicação, discriminação, insultos não provocados, ok, assaltos, tá, mas assaltos não no sentido de roubar, mas de você atacar a pessoa, tá certo? Assaltos, ataques, e como resultado eu lembro de experimentar como é que você sente uma injustiça sem fim, ok? Eu compartilho esse background pessoal, né, esse relato anterior pessoal porque ele coloca um pouco de luz na minha conexão emocional com a condição de refugiado global atual, tá certo? Porque eu acredito que esses refugiados podem estar sentindo como eu me senti, tá bom? Então, observando, filmando o documentário por dois anos e pesquisando história de refugiados recentes e eventos recentes, tirei algumas conclusões abundantemente claras, ok? Nenhum refugiado que eu conheci tinha propositadamente deixado a sua própria casa. As pessoas deixam as casas delas porque elas eram forçadas por violência, a qual é causada pela morte de membros da família, parentes e companheiros, cidadãos companheiros, tá certo? Sem mencionar vilas inteiras que podem ter sido banidas, tá certo? Debaixo de, em qualquer momento, de um bombardeio qualquer, tá certo? There is simple no way for them to stay. Simplesmente não tinham nenhuma forma deles ficarem, ok? Fugir é a única escolha que eles têm para preservar suas próprias vidas e a vida daqueles que eles amam. Um argumento comum é que muitas das pessoas que tentam, certo, alcançar o Ocidente são migrantes econômicos que desejam, certo, take unfair advantage of its property, que tentam levar vantagem não justa da prosperidade do Ocidente. Porém, essa visão ignora a contradição entre as fronteiras físicas de hoje e as reais fronteiras econômicas e políticas do nosso mundo globalizado. Nesse momento, o Ocidente, ok, que tem muito mais se beneficiado da globalização, simplesmente se recusa a lidar com as suas responsabilidades. Se o mapa das 70 maiores, 70 ou mais muros de fronteira e cercas construídas entre nações nas últimas três décadas, podemos ver a extensão das disparidades políticas e econômicas globais. As pessoas afetadas, na sua maior parte, negativamente por esses muros, são os mais pobres e os mais desesperados da sociedade. E aí, a última parte do texto, ok, as fronteiras físicas poderiam parar os refugiados? Ao invés de construir muros, deveríamos olhar para o que está causando as pessoas se tornarem refugiados, ok, e trabalhar para resolver essas condições para parar, certo, o fluxo dessa fonte. Para fazer isso, ok, vai se necessitar das nações mais poderosas do mundo ajustar como elas estão ativamente moldando o mundo, ok? Como você acha que, ok, poor displaced or occupied can exist when their societies are destroyed? Como você acha que o pobre, certo, deslocado ou ocupado, certo, que o pobre, sem emprego, né, ou ocupado, pode existir quando as suas sociedades estão destruídas? Eles deveriam simplesmente desaparecer? Podemos reconhecer que eles continuam a existir? A existência, a continuada existência deles é essencial, é uma parte essencial da nossa humanidade compartilhada? Se a gente falhar, se a gente não consegue reconhecer isso, como nós podemos falar de desenvolvimento civilizado? A crise de refugiados não é sobre refugiados, ao invés, ao contrário, é sobre nós. Nossa prioridade de ganho financeiro é acima da luta das pessoas pelas necessidades de vida, é a causa primária de tal crise, ok? Estabelecer o entendimento de que todos nós pertencemos a uma humanidade é o passo mais essencial para como nós podemos continuar a coexistir nesse planeta. Eu sei como é que se sente ser um refugiado e experimento a desumanização que vem com esse deslocamento de casa e país. Há muitas fronteiras para desmontar, parece desmantelar, né? Que a gente fala no Cearenseis aqui, para desmontar. Mas a mais importante são aquelas dentro dos nossos corações e mentes. Essas são as fronteiras que estão dividindo a humanidade de si mesmos. Ok? Texto muito forte, tá certo? Você pode voltar à tradução quantas vezes quiser, pode traduzir no Google, pode fazer muita coisa. A questão é, um, olhe no texto e marque as melhores opções para responder essas perguntas aqui. Tá certo? Eu vou já colocar logo as respostas, mas você pausa o vídeo e você faz aí. Tá certo? Ok? Aqui, ó. Onde podemos encontrar textos como esse? Letra B. Em jornais, impressos ou online, tá certo? Com certeza não é em manuais do governo e nem em revistas de criança. Tá certo? Número 1. Até que foi facinho. Quem pode estar interessado em ler esse tipo de texto? Quem pode estar interessado em ler esse tipo de texto? Qualquer um que quer conhecer sobre o assunto. Tá bom? Refugiados, as famílias e amigos. Não sei, eles já conhecem muito bem essa realidade. Pessoas chinesas e os seus descendentes. Não, não tem nada a ver com isso, né? Que tipo de texto é esse? É um pedaço de notícia? É um artigo de opinião? Ou é um relatório baseado em pesquisa? É um artigo de opinião. Apesar de mencionar pesquisa, tá? O item 3, ele é pegadinha. Tá bom, gente? E aí tá pedindo na questão 2 pra gente ler o texto e escolher as respostas corretas. Mais uma vez, eu vou fazer rápido. Você pausa o vídeo, faz a questão e depois confere. Tá bom? Quais são algumas das características do texto? Olha, no caso aqui, ele expressa opinião, ele apresenta fatos e ele apresenta informação sobre o autor. Todos os três estão corretos. Tá bom? Ah, professor, eu pensei que era só uma. Tá aqui, ó. As respostas corretas. Tá bom? Poderia ser que fosse mais de uma. Qual é o propósito desse texto? Qual é o propósito desse texto? De esse texto, tá? Desse texto. Discutir os problemas atuais do mundo e expressar opiniões sobre um assunto. Não é... Apesar de compartilhar a experiência pessoal, como diz aqui, esse não é o propósito do texto. Tá bom? Na questão 3, gente, é o seguinte, tá dizendo, leia o texto mais uma vez, a gente não vai ler, você volta ao vídeo se você quiser ler o texto de novo e marque a informação correta sobre o autor. Certo? Isso é mais de uma, tá, gente? Ele é artista, ativista e produtor de filmes, sim, né? Tá certo? Eu vou marcar cada uma delas aqui. Tá bom? Vamos lá. É isso aí, ele é tudo isso. O cara é tudo isso. Tudo isso ele é? Exatamente. Gente, ele era bebê quando ele foi enviado para um acampamento, sim. Ele gastou 10 anos no acampamento, não, foram décadas, então foi mais de 10 anos, tá bom? Ok? Ele não se sente conectado com a atual crise dos refugiados, pelo contrário, a gente viu que não é isso. Ele fez um documentário, sim, a gente viu isso aí. Ele se tornou um poeta no acampamento lá, não, mentira, o pai dele que era um poeta, tá bom? Agora, é o seguinte, qual parágrafo apresenta esses pontos aqui, ó? Qual parágrafo apresenta a conclusão depois da observação, tá certo? Gente, ó, volta no texto lá e você vai ver na tradução exatamente cada um, tá? Isso aqui é o quinto parágrafo. Apresenta o background, a história de fundo, o pano de fundo sobre a vida do autor. Gente, ó, foram os primeiros parágrafos, um, dois, três, praticamente, tá certo? Acho que não chega no quarto. Tá bom? Apresenta e refuta um contra-argumento. Quando o pessoal acha que só são causas econômicas que fazem as pessoas se refugiarem, né? Tentando, tipo assim, uma pessoa é pobre no Brasil, aí tenta ir para o país rico porque ele quer se beneficiar de alguma forma da riqueza daquele país, né? Isso é um contra-argumento. É mais ou menos lá no, acho que no seis, por aí, tá certo? Apresenta a explicação sobre o título do texto. Acho que é o último, bem no final, né? Bem no final que apresenta. E apresenta a opinião do autor do que deveria ser feito. Acho que é o parágrafo oito. Vou colocar aqui as respostas para você. Você para o vídeo antes de colocar as respostas, tá? Aliás, as respostas, como eu disse, aqui o parágrafo cinco apresenta a conclusão, depois de observação, que ele diz, que ele gravou o documentário, blá, blá, blá. E nos três primeiros parágrafos ele apresenta a história dele, na anterior, apresenta o contra-argumento do parágrafo seis. E aí, conforme a gente viu aqui a questão quatro também. Tá bom, gente? Eu estou indo rápido porque estão muitas questões. Eu já coloquei aqui a resposta, nem queria ter colocado, mas é o seguinte, a questão cinco diz assim, ó, responda as questões de acordo com o texto. Tá bom? Ok? Espera aí só um minuto. Pô, pessoal, resolvi apagar. Tá certo? Paguei aí, ó, desapareceu. E a pergunta, ó, responda as perguntas de acordo com o texto. Por que, ok, a família do Ai Wei foi forçada a ir para o acampamento? Lembra? O pai dele queria usar o pai dele como exemplo, porque o pai dele era um poeta muito conhecido lá na China. De acordo com o autor, quais são as razões para as pessoas se tornarem refugiadas? Razões econômicas, políticas, guerras, tá certo? Ele dá muitos motivos. Então, primeiro, ó, porque o pai dele foi o mais, né, renomado poeta chinês na época, e o governador, e o governo fez dele um exemplo simbólico. Tá bom? Você pode escrever um pouquinho menos, tá? Um pouco menos, né? Essa é a resposta oficial do livro. E aí, ó, de acordo com o autor, por causa da violência, porque não tem nenhuma forma de eles ficarem em casa, você pode ter colocado também, é, economical issues, wars, tá certo? Você pode ter colocado outras coisas também, tá bom? Na questão 3, opa, que eu vou apagar de novo. Pronto, respostas apagadas. Qual é o contra-argumento que o autor apresenta? Número 4, qual alternativa o autor apresenta para construir paredes? Lembra que ele fala que, na verdade, a gente deveria parar de construir paredes no nosso coração, algo por aí, tá bom? De acordo com o autor, qual é o passo mais importante que a gente, para que a gente consiga coexistir, tá bom? Então, lembra lá do texto, para, escreve e agora confere as respostas. Primeiro, as pessoas acham que alguns refugiados estão procurando por uma vantagem econômica, e nem não é, gente, não é. A maioria dos refugiados estão fugindo por causa de guerras, por causa de fome, tá? Não é só uma vida melhor, é morrer de fome, então tem que fugir, tá certo? Não tem como, tá bom? O caso muito recente é dos venezuelanos aqui para o Brasil, né? Ok? E aí ele diz, olha o que está causando as pessoas se tornarem refugiados e tentar resolver as condições dela, tá? Em vez de construir muros, vamos saber por que esse povo está fugindo, o que está acontecendo, como é que o nosso país pode ajudar nisso aí, tá certo? De acordo com o autor, qual é o passo mais importante? É entender que nós pertencemos a uma humanidade só, tá certo? Isso é muito difícil. Gente, o autor apresenta opiniões e fatos. Identifique quais frases expressam um fato ou uma opinião. Veja só, nenhum refugiado que eu encontrei tinha propostadamente deixado a sua própria casa. Gente, nenhum que ele encontrou, isso é um fato. Ele não está dando opinião, tá? Fato. As pessoas deixam suas casas porque elas foram forçadas pela violência. Isso é um fato. Nesse momento, o Ocidente simplesmente recusa de lidar com as suas responsabilidades. Isso não é um fato. Ele não deu... isso é uma opinião. Nesse momento, o Ocidente simplesmente não faz nada. Pode ser que seja feita alguma coisa. Ele não está dizendo, olha gente, aqui pesquisei os países e nenhum tem de uma política. Isso é uma... isso é uma opinião, tá certo? Se a gente mapear, ok, mais de 70 paredes, muros, certo? De fronteiras e cercas construídas entre as nações nas últimas três décadas, a gente pode ver... Então, se a gente mapear, isso é um fato, tá certo? Se a gente mapear, se a gente fizer mapear, a gente vai ver a extensão do... da disparidade econômica e política global, tá certo? Ok? Para fazer isso, requer as nações mais poderosas do mundo ajustar como elas estão agindo ativamente, estão moldando ativamente o mundo, tá certo? Então, isso aqui é a opinião. Se a gente falhar e reconhecer isso, opinião, nossa priorização do ganho financeiro sobre a luta das pessoas, isso é uma opinião, ok? Há muitas fronteiras para desmontar, desmantelar, como eu disse no começo, mas a mais importante são as dentro dos nossos próprios corações. Essa é a opinião também. Vou colocar aqui todas as respostas para você, tá certo? Ok? Tá certo? Aqui, ó, então, tá aqui quem é fato, quem é opinião, confere aí, tá certo, gente? Vamos lá para a próxima, ó. Como o autor encontra os fatos apresentados no artigo? Gente, os fatos que ele apresenta foi por causa dos documentários que ele fez, tá certo? Observando, pesquisando e gravando um documentário. Foi assim que ele encontrou, tá? O que a expressão, it sheds lights on, no parágrafo 4, significa? Escolha a opção correta, tá? Torna algo claro, liga, acende uma luz, tá? Faz algo sobressair, tá certo, gente? Ó, é deixar algo claro, tá certo? Deixar algo claro. Será que é deixar algo claro? Deixar algo claro, tá bom? Na questão 9, ó, o que é a expressão to do so, no parágrafo 4, se refere? Tem que ir lá para o contexto, tá? Essa pela tradução a gente já consegue fazer. Gente, isso aqui é questão muito boa. De Enem. Traz o texto, coloca e a gente vai... O que significa a expressão? Isso é muito parecido, ok? Escolha a opção correta, ok? To do so, to shape the world differently, para moldar o mundo diferentemente, para fazer as nações menos poderosas responsáveis pelas mudanças. Com certeza não é isso aqui que não tem nada a ver com o texto. Para parar o que as pessoas... To stop or make people become... Para parar o que faz as pessoas se tornarem refugiadas. Perdão, gente, ok? A opção é a letra C. Para fazer isso, né? Então, fazer isso o quê? Parar o que faz as pessoas se tornarem refugiadas. Parar o que faz as pessoas se tornarem refugiadas. Tá bom? E agora, para a gente chegar no final da nossa aula, finalmente, você é um herói de ter aguentado até agora. Homework. E aí, para você, já leu bastante, você vai fazer uma leitura a mais, tá certo? Vai ser um texto que eu vou colocar lá na plataforma, a Few Fact About Opinion, tá certo? Ok? Um... Um... Poucos fatos sobre opinião, um resumo de 80 a 100 palavras. Certo? Muito obrigado por ter assistido até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.